Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse vestidinho super fofo, feito com o fio cordonê e o fio Cleia da Círculo, trabalhado juntos. Antes de começar a aula, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, assim você recebe todos os vídeos que eu compartilho aqui no canal. E eu mostro a seguir a lista de materiais, pra depois darmos início à aula. Para fazer o vestidinho, eu vou usar um novelo do fio Cleia Milda Círculo, um novelo do fio cordonê, agulha para crochê número 2 a 2,5, o fio, três botões para o fechamento na parte de trás, linha e agulha de costura. Inicio a pala fazendo um cordão com 86 correntinhas, pulo uma, duas, três, e na quarta correntinha, começo a trabalhar um ponto alto pra cada corrente de base, até completar 12 pontos altos no total. Nessa carreira, já faremos a divisão, parte de trás, parte da frente e a abertura das duas manguinhas. Então, aqui eu já conto as correntinhas como um ponto, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, trabalho até completar os 12 pontos altos. Completei os 12 pontos, faço duas correntinhas, e agora eu vou pra divisão da primeira manga. No próximo ponto, eu começo a trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base, até completar 18 pontos no total. Quando eu completar os 18, eu volto pra iniciar a divisão fazendo a parte da frente. Completei os 18 pontos, faço duas correntinhas, e a partir do próximo ponto, novamente, volto a trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. Vou trabalhar até completar 24 pontos no total. Finalizei os 24 pontos, faço duas correntinhas, e venho pra divisão da segunda manga fazendo os 18 pontos. Finalizei os 18 pontos, faço duas correntinhas, e vou pra última parte que tem 12 pontos, 12 pontos que correspondem à parte de trás. 12 de um lado, 12 do outro, fico com 24, como eu já fiz na parte da frente. Agora, eu vou trabalhar até finalizar a carreira com os 12 pontos, e na próxima carreira, já vou mostrar quantas carreiras eu vou seguir na pala, como fazer o aumento, e como prosseguir até concluir essas carreiras da pala. Carreira finalizada, agora eu viro o aumento, subo três correntinhas, e trabalho um ponto alto pra cada ponto de base até completar os 12, só que agora sempre na alcinha de trás do ponto. Então, ao invés de pegar as duas, eu venho aqui na alcinha de trás, e trabalho o meu ponto alto. Dessa forma, até completar os 12 pontos, ponto sobre ponto. Completei os 12 pontos, agora, no espaço que eu tenho as correntinhas, eu vou fazer o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos. Finalizei o leque, eu já tenho o aumento da primeira divisão. Volto a trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base, sempre na alcinha de trás do ponto, até chegar ao próximo leque. Chegando aqui no próximo espaço, aqui onde faremos o leque, eu volto pra mostrar essa parte e dizer como vamos prosseguir por essa carreira até chegar ao final. Cheguei aqui no espaço das correntinhas e repito o mesmo processo que eu fiz no leque anterior. Dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos. Depois disso, volto a trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base, pegando só na alcinha de trás do ponto. Ponto alto sobre ponto alto, no espaço das correntinhas, eu faço o leque. Ponto alto sobre ponto alto, no espaço das correntinhas, eu faço o leque, e depois finalizo a carreira fazendo ponto alto sobre ponto alto. Sempre lembrando de pegar na alcinha de trás do ponto pra ficar esse relevo na carreira. Cheguei ao final da carreira, já virei o meu trabalho e iniciei essa terceira carreira da pala da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Subi três correntinhas e fiz um ponto alto pra cada ponto de base, sempre na alcinha de trás do ponto, até chegar no espaço de correntinhas. Uma carreira, eu vou fazer o leque como aumento. Na outra carreira, eu faço um V, ou seja, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Na parte da base, tudo igual, um ponto alto pra cada ponto de base, sempre na alcinha de trás do ponto. Então, nas carreiras de número ímpar, eu fico com um ponto, duas correntinhas e um ponto. Nas carreiras de número par, eu fico com dois pontos, duas correntinhas e dois pontos. E dessa forma, eu vou trabalhar até completar as oito carreiras da pala. Então, agora, ó, eu já tenho aqui parte da frente, uma manguinha de um lado, uma manguinha do outro, parte de trás, um lado e o outro, onde eu tenho a abertura. Vou continuar trabalhando, como eu disse, até completar as oito carreiras no total, sempre trabalhando ponto alto sobre ponto alto na alcinha de trás do ponto. Uma carreira, eu faço um ponto, duas correntinhas e um ponto. Na outra, eu faço dois pontos, duas correntinhas e dois pontos na parte do aumento. Dessa forma, quando eu completar as oito carreiras, eu já vou fazer a divisão, deixando as manguinhas separadas da parte do corpo. Finalizei as oito carreiras da pala, agora eu vou trabalhar a carreira da divisão, deixando as manguinhas, a abertura, a parte da cava, separada do corpinho. Já virei o meu trabalho e iniciei a nona carreira da mesma forma que eu fiz as anteriores, um ponto alto pra cada ponto de base na alcinha de trás. Chegando aqui no espaço onde eu tenho o leque, eu faço um ponto alto, pulo toda essa próxima parte e já venho lá no espaço das correntinhas do próximo leque. Fiz um ponto alto, agora eu trabalho novamente um ponto alto pra cada ponto de base até chegar lá no próximo leque, onde vou trabalhar a mesma divisão, deixando, olha só, a abertura já da cava prontinha. Cheguei aqui já no leque e eu repito o mesmo processo que eu fiz na abertura da cava anterior. Faço um ponto alto, pulo toda essa parte, já venho aqui no próximo leque e faço um ponto alto. E sigo na carreira até chegar ao final fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Já cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho e agora faço um ponto alto pra cada ponto de base até percorrer toda a carreira. Então, chegando aqui, ó, eu só vou passar direto fazendo um ponto pra cada ponto de base, já que eu tenho aqui um ponto encostadinho no outro. Sempre trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base até percorrer toda a carreira. Ou seja, que desde o comecinho até chegar lá ao final, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Chegando aqui ao final, eu volto a carreira mais uma vez, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Duas carreiras em ponto alto. Depois disso, eu vou fazer o passa-fita, o passa-cordão, e depois começar a parte de baixo do vestidinho. Já vou fazer o fechamento na parte de trás, quando eu finalizar essas duas carreiras. Depois, o passa-fita e a parte de baixo do vestidinho até chegar na parte do acabamento. Cheguei ao final das duas carreiras em ponto alto, agora eu já vou fazer o fechamento nessa parte de trás, fazendo aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto de base. Depois que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou trabalhar em pontos altos duplos pra fazer o passa-fita, o passa-cordão. Quatro correntinhas para o ponto e uma para a vira. Duas laçadinhas na agulha, pulo um ponto de base e vou trabalhar o ponto alto duplo no ponto seguinte. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, ponto alto duplo no ponto seguinte. Uma correntinha, duas laçadinhas na agulha, pulo um ponto, no próximo faço o ponto alto duplo. Isso até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, já fiz a última correntinha. Conto uma, duas, três, e na quarta correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo. Aqui já, sobre esse primeiro ponto, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto nesse mesmo ponto e trabalho mais três pontos altos, ficando com o primeiro leque invertido. Fiz o primeiro leque, agora eu venho sobre o próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. No próximo, eu faço novamente o leque invertido. Agora, um ponto alto, duas correntinhas e mais três pontos altos. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, o leque invertido. Um ponto alto, duas correntinhas e três pontos altos, até percorrer toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, fecho contando uma, duas, três correntinhas, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar a segunda carreira. Eu chamo de leque invertido porque todas as carreiras eu vou inverter, ou seja, eu olho na carreira de base, venho aqui, começo a trabalhar, levanto aqui as três correntinhas e agora eu vou fazer os três pontos no início do leque. Na carreira anterior, eu fiz um ponto alto, as duas correntinhas e os três altos. Agora, eu vou inverter. Então, eu três pontos, duas correntinhas e um ponto. A seguir, eu tenho um ponto alto de separação entre um leque e outro. Daqui pra frente, eu faço uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha. Novamente, o leque invertido. Agora, fazendo três pontos, duas correntinhas e um ponto alto. Depois disso, eu trabalho uma corrente, um ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, leque invertido novamente. Lembrando que todas as carreiras eu vou inverter o leque. Então, olho na carreira anterior, se eu comecei com três pontos altos, eu começo com um ponto alto e duas correntinhas. E assim, invertendo uma a uma. Agora, sempre colocando uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha entre os leques. Eu vou trabalhar dessa forma até atingir o comprimento desejado. Vou trabalhar aqui adiantando o meu, depois eu volto pra fazer o acabamento na parte de baixo, já dizendo quantos centímetros e quantas carreiras eu fiz para esse tamanho. Já trabalhei até completar dezesseis carreiras no total, seguindo o mesmo desenho do ponto. Agora, eu vou fazer o acabamento na parte de baixo pra depois trabalhar as manguinhas. Vou trabalhar os pontos baixíssimos até chegar na parte central aqui do leque, onde eu tenho as correntinhas. Vou trabalhar seis pontos altos, as três correntes, subindo que eu conto como o primeiro ponto. E trabalho mais cinco pontos altos pra completar os seis pontos no total. Depois que eu fiz os seis pontos, faço uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, venho no espaço central das correntes do leque e novamente trabalho os seis pontos altos. Vou trabalhar dessa forma até dar a volta em toda a carreira. Depois eu venho já pra fazer o biquinho de acabamento. Finalizei a carreira, agora inicio fazendo uma correntinha, venho no segundo ponto, faço um ponto alto, duas correntes e fecho com ponto baixíssimo pra formar o ponto picô. Próximo ponto, trabalho um ponto alto, duas correntinhas e fecho com baixíssimo pra formar o ponto picô. Agora eu volto nesse terceiro ponto, faço mais um ponto alto com picô, ficando no terceiro ponto com dois pontos altos com picô. No quarto ponto, eu repito a mesma coisa, eu faço um ponto alto com picô, duas correntinhas e um baixíssimo, um ponto alto com picô novamente. Então, terceiro e quarto ponto, eu faço dois pontos altos em cada com picô. No quinto ponto, eu faço um ponto alto com picô e no sexto ponto, eu faço um ponto baixo. Com isso, eu já finalizei o biquinho, o primeiro biquinho de acabamento. Faço agora uma correntinha, venho no ponto que eu tenho o ponto alto e faço um ponto baixo. Uma correntinha e começo o biquinho novamente, o primeiro ponto, um ponto baixo, depois começo a trabalhar os pontos altos com picô. No segundo ponto, eu trabalho um ponto alto com picô e depois começo. Lá no terceiro e no quarto, eu faço dois pontos altos em cada um. No quinto ponto, um ponto alto com picô, no sexto, um ponto baixo. Sempre pra pular de um biquinho pro outro, eu faço uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. E assim, trabalho em cada um dos bloquinhos fazendo o biquinho de acabamento. Já finalizei o acabamento com o biquinho na parte de baixo do vestidinho e agora vou trabalhar a manguinha. Para trabalhar a manguinha, eu venho aqui depois da carreirinha de divisão, dentro do espaço das correntinhas do leque, faço um ponto baixo e duas correntinhas. Depois disso, eu começo a trabalhar já os pontos altos, então, já conto aqui como um ponto e faço mais dois pontos altos pra iniciar o leque invertido. Faço duas correntinhas e mais um ponto alto. Tenho meu primeiro leque, faço uma correntinha de separação, pulo dois pontos na base e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo dois pontos na base e vou trabalhar novamente o leque. Fazendo os três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E dessa forma, eu vou trabalhar até chegar lá no leque de divisão do outro lado da carreira. Pra que possamos, depois disso, vir aqui, ó, trabalhando. Até chegar aqui no leque de divisão, porque essa parte de baixo da cava, de baixo da manguinha aqui, bem embaixo do bracinho, eu volto pra fazer o ajuste e depois dar continuidade fazendo as outras carreiras. Então, agora, sigo no mesmo processo, formando os leques e pulando os pontos, como eu já mostrei anteriormente, até percorrer toda a carreira. Já percorri toda a carreira, sendo que o primeiro leque que eu fiz ficou dentro do leque de divisão, lá na carreira de base, e o último leque também, ó, dentro do leque de divisão. O primeiro e o último. Mas, eu ainda tenho esse espaço aqui embaixo do bracinho. Então, eu fiz uma correntinha, bem na parte central, entre os pontos altos, eu faço um ponto alto e mais uma correntinha. E já faço a ligação lá com o primeiro leque. Já tenho a carreira finalizada. Total, oito leques nesse tamanho. Agora, eu vou trabalhar os baixíssimos pra ficar dentro do primeiro leque, e já começo as carreiras como eu fiz lá na saia do vestidinho. Então, já faço as correntinhas pra iniciar o leque, agora invertendo, como eu tinha os três pontos altos para esse lado, Agora, eu faço o ponto alto e as correntinhas, e depois os três pontos altos. Vou seguir as carreiras, seguindo o mesmo ponto, até completar as cinco carreiras no total na manguinha. Agora, começando com um ponto alto, duas correntinhas, e os três pontos. Na carreira seguinte, vou inverter, começando com os três pontos, depois fazendo as correntinhas, e um ponto alto. Quando eu completar as cinco, eu volto pra fazer o ajuste e o acabamento da manguinha. Já finalizei as cinco carreiras da base da manguinha. Olha como ela fica assim, com bastante roda, ela fica bem larguinha. Agora, eu vou fazer o ajuste deixando a manga bem fofinha, bem franzidinha. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, subo uma correntinha, e eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base. Só nos pontos altos, eu vou pular as correntinhas. Então, aqui, ó, já tenho os três, pulo essas duas correntinhas, já venho sobre o ponto alto. Pulo a correntinha, venho sobre o ponto alto, pulo a correntinha, venho sobre o ponto alto. Aqui onde eu tenho os três pontos altos, eu faço ponto sobre ponto. Eu só vou desconsiderar as correntinhas. Então, aqui eu tenho as correntinhas, já venho lá direto no ponto alto. Aqui eu tenho uma correntinha, venho no ponto alto, pulo a correntinha, e já venho novamente sobre o ponto alto. Dessa forma, eu circulo toda a carreira. Já cheguei ao final da carreira, fecho aqui no primeiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. E depois que eu fecho a carreira, eu já levanto uma correntinha, e vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base, pra cada ponto baixo de base, até circular toda a carreira. Finalizando essa segunda carreira, fecho com um ponto baixíssimo, inicio a próxima carreira, fazendo uma correntinha, um ponto baixo pra cada ponto de base. Eu vou trabalhar dessa forma até completar as carreirinhas da manguinha. Vou fazer, no total, quatro carreiras. Então, é essa carreira que eu já fiz de nivelamento, mais essa que eu estou começando, e ainda faço mais duas pra completar quatro carreiras em ponto baixo. Depois dessas quatro carreiras, faremos o pontinho de acabamento, e depois eu vou repetir o mesmo processo na outra manguinha. Já finalizei as quatro carreiras em ponto baixo, agora eu vou fazer o acabamento. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo. Até a circular toda a volta, eu não pulo nenhum ponto de base. Faço a correntinha, já venho no ponto seguinte, e faço um ponto baixíssimo. Olha só como fica bem bonitinho o acabamento. Tinha o acabamento já finalizado, só deixei o fio pra arrematar depois tudo junto no final. Já fiz a outra manguinha, e agora eu vou pro acabamento da gola e depois enfeitar o vestidinho. Agora, vou fazer o acabamento aqui na parte de trás e também na parte do decote. Eu venho com o fio aqui bem no espaço aqui, entre uma parte e outra, e vou fazer um ponto baixo. Pra cada carreira que eu tenho subindo aqui lateralmente, eu faço dois pontos baixos. Venho na carreira seguinte, dois pontos baixos. Na carreira seguinte, dois pontos baixos. E dessa forma eu trabalho até chegar aqui no finalzinho, no último ponto lá na primeira carreira que eu fiz. Pra depois dar continuidade vindo pra essa parte. Quando eu chego aqui já na parte de cima, olha como fica bem alinhadinho com a carreira de ponto baixo. Eu já fiz um ponto aqui nesse primeiro ponto que vira aqui, já vindo pra parte do decote. Volto nele novamente, faço mais dois pontos. Então, três pontos aqui nessa parte que vai fazer a parte arredondada. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base, até dar a volta chegando aqui na outra pontinha, no outro cantinho, ó. Quando eu percorrer toda essa parte, aqui eu também faço três pontos baixos nesse último ponto. E depois, desço com dois pontos baixos pra cada ponto, pra cada carreira aqui de base, até chegar lá na parte de baixo. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu faço um ponto baixíssimo, fechando essa carreira. E agora, vou fazer o acabamento como eu fiz na manguinha. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo, até dar a volta em toda a carreira. Ou seja, onde eu fiz os pontos baixos, eu faço agora esse acabamento, subindo aqui a lateral, passando lá pelo decote e descendo a lateral. Depois disso, eu vou fazer o cordão aqui da parte da cinturinha e depois fazer o laço de acabamento. Já finalizei o acabamento em volta de toda a base, na parte aqui de cima do vestidinho. Agora, eu vou começar a trabalhar o cordão que eu vou passar aqui pelo passa-cordão. Eu fiz 140 correntinhas. Pulo as duas primeiras e começo a trabalhar um meio ponto alto pra cada correntinha de base a partir da terceira. Meio ponto alto, como se eu fosse fazer um ponto alto, e fecho as três laçadinhas de uma única vez. Quando eu chegar ao final, eu volto pra fazer o acabamento do cordão e depois já colocar o cordão no vestidinho. Para deixar o cordão bem alinhado, eu faço o seguinte. Aqui, eu já cheguei ao final do cordão de correntinhas e eu vou contornar todo esse cordão fazendo pontos baixíssimos. Então, já faço aqui o primeiro baixíssimo e depois, ó, eu venho aqui trabalhando pra cada pontinho que eu tenho na base, um ponto baixíssimo. Até chegar aqui ao outro lado. Chegando aqui, eu já passo também do último ponto aqui para o primeiro desse lado, contornando também. Ou seja, eu vou contornar toda a volta da carreira em pontos baixíssimos. Depois disso, eu vou cortar o fio e arrematar deixando o cordão já prontinho. Prontinho, já cheguei ao final. Contornei toda a base do cordão com ponto baixíssimo. Já puxei o fiozinho aqui pra trás e aqui no lado avesso do trabalho, eu puxo um pouquinho mais pra dentro. Separo esses dois fiozinhos, deixando o de Cleia pra um lado e o cordonê pro outro. Dou dois nozinhos, como o fio é bem fino, esse nó, ele entra aqui por dentro da trama dos pontos e fica escondidinho. Agora, eu vou passar por dentro de mais alguns pontos, levando essa sobra de fio. E depois disso, é só cortar o fiozinho, arrematando as pontas. E eu vou repetir esse mesmo processo em todas as pontinhas ao longo da peça. Comecei a base do laço fazendo 36 correntinhas. Fiz as 36 correntinhas, fecho unindo a primeira e a última correntinha com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e trabalho um ponto baixo pra cada correntinha que eu tenho na base, até circular toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, fiz o último ponto. Agora, eu já venho aqui no primeiro, trabalhando em carreiras circulares. Então, não fecho a carreira, continuo trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base. Toda vez que eu passar aqui por esse fiozinho de sobra, eu sei que eu completei uma carreira. E eu vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo até completar nove carreiras no total. Completei as nove carreiras, agora eu vou trabalhar uma carreira em pontos baixíssimos. Então, passo a agulha pelo ponto e busco por dentro da laçada. Depois que eu contornar com pontos baixíssimos, eu já posso cortar o fio. Mas eu deixo uns 50 cm de fio de sobra pra que eu possa fazer a montagem do laço. Já finalizei a carreira em pontos baixíssimos, deixei a sobra de fio. E agora, eu vou deixar essa primeira parte do laço aqui na espera e vou fazer a parte de baixo. Inicio aqui com 26 correntinhas, pulo as duas primeiras e vou trabalhar um ponto baixo pra cada correntinha de base. Agora, eu vou fazer uma tira, então, eu não fecho como a primeira parte. Trabalho um ponto baixo pra cada correntinha de base. Chegando na última correntinha, eu volto pra iniciar a próxima carreira. Já cheguei no último ponto, viro o meu trabalho. Faço aqui um ponto baixo já no primeiro ponto, então, passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada e fecho as duas laçadinhas. E trabalho um ponto baixo pra cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Chegando ao final da carreira, eu repito o mesmo processo, viro o meu trabalho, inicio a carreira fazendo um ponto baixo... E sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base até chegar ao final, até completar as sete carreiras no total. Depois, eu volto pra fazer o acabamento dessa parte e depois, em seguida, a montagem do laço. Já completei as sete carreiras, agora eu vou fazer mais um ponto baixo aqui nesse cantinho. E vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada carreirinha aqui de base até chegar ali ao outro lado. Depois, eu vou percorrer toda a lateral aqui fazendo um ponto baixíssimo pra cada ponto. E lá na outra ponta, eu também vou fazer pontos baixos pra deixar o acabamento bem bonito. Então, chegando aqui no final, eu faço dois pontos baixos pra formar a curvatura. E depois disso, ó, já sigo fazendo um ponto baixíssimo pra cada ponto de base. Como eu disse, chegando aqui no outro lado, ó, que eu ainda não tenho o alinhamento de acabamento, eu faço dois pontos baixos. Um ponto baixo pra cada carreirinha de base, aqui dois pontos baixos e aqui, novamente, trabalho em pontos baixíssimos como estou fazendo aqui desse lado. Dessa forma, eu fico com o acabamento finalizado e essa parte aqui eu posso arrematar sem deixar sobra de fio. Porque na outra parte eu já deixei pra fazer a montagem. Vamos agora pra montagem do laço. Eu já tenho as duas partes finalizadas. E agora, eu venho aqui, deixo essa pontinha menor aqui pro lado. E aqui no meio, eu vou franzir esse lacinho pra que eu possa começar a dar formato ao laço. Com o fio de sobra, eu vou enrolando aqui pra que eu possa dar esse formato. Depois de enrolar um pouquinho, eu já posso pegar a outra parte. Eu cortei as pontinhas da segunda parte, dobro, e aqui eu vou franzir essa parte, ó, dobradinha, pra que eu possa colocar aqui na parte de baixo do laço. Vou deixar a partezinha menor pra cá. E aqui com ela franzidinha, eu apoio bem embaixo onde eu já estava passando o fio e continuo passando agora pelas duas partes e sempre vou dando aquela arrumadinha pra ficar bem certinho. Vou passar mais algumas vezes e depois eu vou amarrar aqui na parte de trás pra que ele já fique montado. Aqui na parte de trás, eu posso passar esse fio aqui por dentro. Depois disso, eu trago também o outro fiozinho, aquele fio menor aqui pra perto dele. E vou dar dois nozinhos e depois eu escondo as pontinhas, ó. Então, fica bem fácil a montagem do laço. Depois disso, deixa eu amarrar aqui e eu vou deixar pra arrematar as pontinhas depois, só mostrando pra vocês o laço já montadinho. Olha só, prontinho aqui já arrumadinho. Agora, eu vou fazer uma parte aqui só pra passar aqui por cima, pra que ele fique bem bonitinho mesmo, com um acabamento bem bonito. E depois eu já vou fazer a aplicação aqui no vestidinho. Para o acabamento do laço, eu faço doze correntinhas, pulo duas e a partir da terceira, começo a trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base, até chegar ao final do cordão de correntes. Cheguei aqui no final, viro o meu trabalho, já inicio fazendo um ponto baixo e vou caminhando, trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base, até chegar ao final do cordão. Quando eu chegar aqui no finalzinho, no último ponto, eu deixo uns 20 cm de fio para fazer o arremate. Passei o fiozinho de sobra aqui pela agulha de tapeçaria, venho aqui na parte central, passo essa partezinha que eu fiz, deixando ela bem esticadinha. E agora, é só vir de um lado para o outro, passando aqui por dentro das duas partes, ó. E dessa forma, eu vou costurando. Caso você queira, você também pode fazer essa costura com a própria agulha de crochê. Eu acho mais prático aqui com a agulha de tapeçaria, por quê? Quando eu terminei aqui, ó, já de passar pelos lados, eu já posso... Fazer a costura no vestidinho com a própria sobra de fio. Agora, com o cordãozinho já arrematado, antes de colocar o laço, de fazer a costura do laço, eu já aproveito pra colocar o cordão. E aqui na parte de trás, eu já vou aproveitar também e mostrar pra vocês, porque eu vou colocar botõezinhos. Eu escolhi aqui esse botãozinho tamanho camisa, transparente, e eu vou distribuir três aqui ao longo da parte da abertura. E o fechamento fica por conta da própria, do próprio ponto que forma a casinha do botão. Só costurar mesmo com linha e agulha de costura, de forma bem simples, sem mistério essa parte. Pra passar aqui o cordãozinho, ó, eu vou passar um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima, até dar toda a volta. Já terminei de passar o cordãozinho, olha que perfeição fica. Aqui a sobrinha, pra que eu possa depois dar um lacinho. E, falando em laço, agora eu vou fazer a costura do lacinho. Você pode escolher o lado e a posição do seu lacinho, de acordo com o que você queira. Eu posso colocar aqui no meio, de ladinho, mais pra cima, mais pra baixo. Então, vem com a agulha, costurando ali, passando de um lado pro outro, até que fique bem presinho. E depois é só arrematar como eu mostrei pra vocês. Já costurei o lacinho, e aqui na parte de trás eu já coloquei os botões. E os botões, como eu disse pra vocês, o fechamento, ele se dá com o próprio ponto. Então, aqui eu só vou colocar o botãozinho e fechar aqui, ó, a casinha do botão, ela fica como entre um ponto e outro. Então, aqui é só dar o lacinho, depois de colocar no bebezinho, ajustar ali na parte da cintura, e já temos o vestidinho finalizado. Bem, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de deixar o like e aproveitem pra compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima! Tchau, tchau!